E nós voltamos aqui, sentadinhas, eu e Bárbara Escoca. Pra quem ainda não conhece o estilinho do rostinho, é a nossa querida produtora aqui do programa da Miri. Foi desafiada, não é isso, Bárbara? Sim. Por que você foi desafiada, Bárbara? Para provar do meu próprio veneno. Que bom que ela sabe disso. Sabe por quê, gente? A Bárbara é que faz o papelzinho que fica aqui, ó. O papelzinho que fica aqui. E aí, fica eu com o Rodrigo. E aí, ela faz palavra difícil. Mas eu te ajudo. Às vezes. Eu ajudo. Mas eu sou péssima nessa brincadeira, você sabe disso. Mas eu tento. Mas não é. Agora, dessa vez, o que aconteceu? O Rodrigo perdeu o final de semana inteiro dele pra fazer essas palavrinhas aqui, ó. Pra judiar de você. Então, gente, eu não sei por que é isso. E você sabe que vou colocar uma caída todas pra mim, né? Mas, ó, ela está com o ponto. Mas ele não vai falar. Direto com o Rodrigo. Então, ele vai chocar pra ela. Não vai. Não, não. Aí é covardia. A gente quer ver realmente a sua capacidade. Até porque eu não posso passar nervoso. Barulho. Ah, é? Vamos falar. A Bárbara está gravidíssima do Francisco e o tema é gravidez. Estava já esquecendo. Quantos meses está o Francisco? Cinco. Cinco meses. Francisco, ouça tudo com atenção. Dá uma força aí pra sua mãe. Tema maternidade. Eu fui mãe há 23 anos. Gravidez, na verdade. Gravidez. O tema é gravidez? Gravidez. Não é maternidade. É gravidez. Ai, meu Deus. E porque você está grávida, você começa. Ah, é? É. Tá boa. A grávida tem preferência, não tem? Ai. Eu estou nervosa, sabia? Não. Assim? Está ao contrário. Nossa, o Rodrigo imprimiu que nem a um dele. Está certo? Tá, cola mais forte. Vira pra lá. Não estou olhando. Não olha. Você olhou. Eu fico que você olhou. Eu não olhei. Tá, olha aqui pra mim, então. Ai, meu Deus. Eu estou nervosa. Valendo. Já? Vai. É o que é pessoa? Não. Coisa, sentimento? É... Objeto? Não. Gente, é o quê? É um filme? Não. Uma pessoa? Não. Você já perguntou? É fralda? Não. Maternidade? Eu falei que não é coisa. Vômito? Não. É gravidez. É, a gente vomita. Enjoo? Não. Ai, remédio? Algum remédio? Gente, que sacanagem. Vai, é fácil. Sacanagem. É fácil. É fácil? Não, não é possível. É fácil. É... Barriga crescendo? É uma palavra só. É uma palavra só? Gravidez? Enjoo? Não. Passando mal? É... É uma cor? É um estado de espírito? Não. É você, pequeno? Filho da mãe. Quanto falta? Não. 20 segundos. Não. 20, 19, 20, 19. É fácil, gente. É fácil, gente. Mamadeira? Chupeta? É... Fralda? Não. Pensa na gravidez. Enjoo? Olha, eu tô até ajudando ela. Oito, sete, seis... Parque! Parque! Acertou! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Falta nos cinco segundos! Ela acertou! Rodrigo! Ai... Obrigada! E o pior é que agora o resto é difícil. É? É! Você pegou a fácil. Ai, Jesus. É o que eu disse que me ajudou. Eu quero esse. Esse ou esse, hein? Ai, esse. Ai, eu li! Eu não li. Eu não li, então deixa esse separado pra mim. Tá bom. Esse aqui. Ai, você leu esse agora? Não, eu te juro, não li. Contrário. Nossa Senhora! Difícil? Difícil? É difícil. É difícil. É uma coisa? É. Coisa? Palpável? É. Uma coisa palpável? É. É... 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 Absorvente? Não. É... É... É do bebê? É. É do bebê, palpável. Mamadeira? Não. É o cordão umbilical? Não. É... Tá no corpo da mãe? Tá. Tá? Tá. Leite? Não. É, tá no corpo da mãe? Placenta? Não. É o umbigo? Não. É... Tá no corpo da mãe? Tá. Seio? Bebê? Um bebê? Não. Ai. Sangue? Nossa. Ai. É palpável, eu posso pegar na mão. Não sei se você vai conseguir. Tá, mas se pudesse eu pegaria. Ele tem forma. Ele tem forma? Tem forma. Embrião? Acertei? Ele falou. Não falou. Eu acertei. Pela primeira vez em minha cabeça, funcionou. Que isso? Jura? Não sabia não. Juro por Deus, não sabia. Uau. Uau, isso aqui tá muito bom. Vai. Pega esse aqui. Qual que era esse daqui? Você viu? Acho que é. Isso. Tá certo? Tá. Ai, meu Deus. Fecha o olho. Fecha o olho e vira pra lá. Valendo. É uma coisa? É de pegar? Não. Não é de pegar? Não. É de sentir? É um sentimento? É. É um sentimento? É. É. Errou? Não, né? Não, não. Não é. É tipo sentir alguma coisa. dor, enjoo, vômito, cólica. Não. Meu Deus. É de pegar? Eu pego? Não. Eu consigo pegar? Eu sinto? Sente. Sim. Cólica, enjoo, vômito, dor de cabeça. Que ela me pôr um pouco. Ninguém mais vai querer ficar grávida, né? Ninguém falou uma coisa boa até agora. Sangue, dor de cabeça. Não. Vontade de chorar? Não. Não. Vontade de matar as pessoas? Não. Ai, meu Deus. É fácil, é fácil. Ah, não pode ser. É fácil. É. Ai, meu Deus, eu não sei. 30 segundos. Ai, gente, confusão. Confusão? Confusão. Você fica confusa. Confusão você tá fazendo agora. Confusão. Não. Ai, gente. Nossa, começou ruim. Eu tô ruim, tô sem memória. Sem memória, falta de memória. Não sei. Cinco, quatro, três, dois, um. Não sei. Contra a... Não é fácil? Fácil. 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 Você passou perto no cólica. É, na hora do parto. É que assim, eu tô, imagina, a minha cabeça não tá na hora do parto. Eu não tô querendo saber ainda disso. A gente faz o parto com isso. Sangue, dor, desespero. O que você sente? Vômito, enjoo, cólica. Tá certo? Tá certo. E aí, difícil? Não, não é difícil. Ai, Senhor Jesus Cristo. Não é. Não é. Valendo. Eu sou um sentimento? Não. Eu sou uma coisa? É uma coisa. Objeto? Não. Não, eu sou uma coisa, um neném. Não. Tá dentro do corpo da mulher? Tá. Leite? Não. Leite útero? Trompas? Ovário? Acertei? Não. Ué, tá dentro do corpo da mulher? Ovário, bolsa escrotal. Gente! Bolsa escrotal é saco. É bolsa, como é que chama a bolsa da mulher? A bolsa que fica o neném? Tá. Quando fala que estoura a bolsa, não é. Sangue, cordão. Tá no corpo da mulher? Tá no corpo da mulher? Ovário? Óvulo? Útero? É no seio? É na barriga? Líquido amniótico? Não. 25. Eu sou um sentimento? Não. Eu sou palpável. É palpável? Você nasce com? Você nasceu com isso? Sim. Útero? É... É... Óvulo? É... Trompa? É... Vagina? Desisto. Eu falei! Você falou cordão. Ah! 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 Não valeu essa. Ela falou cordão. Eu falei cordão. Cordão umbilical. Acabou o nosso tempo de gravar. Acabou? Quem ganhou? Empatou. Empatamos. Tá vendo? A gente vai ter que fazer mais uma, então, pra desempatar. Mais pra frente. Posso ver as outras duas? Vamos ver. Enjoo. Ai, ó. Olha o líquido amniótico. Isso aqui eu não sabia. Não é possível, gente. Você ia acertar os dois também. Você ia acertar o enjoo e ia acertar o líquido amniótico. Ia. Não. Eu tava imaginando coisa pior. Eu também. E eu gostei. Rodrigo não me surpreendeu nessa. Mas eu... Não, é sério. A minha memória tá bem ruim. Falta de memória. Eu sou muito boa nesse jogo. Mas a minha memória tá péssima. Vamos voltar pro Signos. Antes, um intervalo. E a gente volta já. Tchau.